Boa tarde, gente. Já passei vergonha aqui porque eu achei que estava rolando e não estava, mas foi para quebrar o gelo da Luma, nossa convidada. Bem, para quem chegou agora e não me conhece, não conhece o projeto, eu sou a Thais Carneiro, fundadora da Mulheres Viajantes, que para além de ser um espaço de discussão, de experiências de viagem e como é esse corpo de mulher no mundo, a gente discutir cultura e experiências e como a gente tornar um mundo mais plural e cada vez com mais vozes. Peço desculpas pelo delay porque a gente ficou alguns minutinhos falando sozinho, mas em tempo eu sou historiadora e como a vida é uma loucura, fui colega de graduação com a Luma e seguimos por caminhos próximos e diferentes ao mesmo tempo. A Luma é nossa convidada com o projeto História Indígena Hoje, que é um projeto feito a várias mãos, ela vai contar mais um pouquinho para a gente que mãos são essas, e que traz esse debate como um projeto para a conexão intercultural. Então, é um tema super relevante e, por incrível que pareça, muito recente nas discussões, não só na universidade, mas fora dela. Bom, agora de verdade, quem é você na fila do pão? Primeiro, acho que eu queria falar oi para todo mundo, né? Boa noite, boa tarde. Boa tarde, Thaís, fiquei muito feliz com o convite e agradeço em nome da História Indígena Hoje. E engraçado isso da gente ter se encontrado na graduação e se encontrar agora, muito bonito, né? Com os caminhos que a vida vai ser um tecido e tudo mais. E, enfim, eu sou a Luma, sou historiadora, como a Thaís disse, eu sou mineira. E, desde a graduação, desde 2008, eu venho trabalhando com História Indígena. Então, eu pesquiso a temática indígena há 14 anos. São muitos anos. E eu fiz mestrado também com a temática indígena, estudei escravidão indígena na Amazônia e resistência ao cativeiro, chamadas ações de liberdade. Então, quando indígenas reconheciam que estava sendo escravizado de maneira ilegal, eles recorriam aos tribunais e pediam para ficar livres. E, como o projeto é coletivo, não é só meu, é importante que eu apresente rapidamente a Laura e a Fernanda. A Laura Furquinha e a Fernanda Bombardi, que fazem parte do projeto junto comigo. A Fernanda está desde o comecinho. Daqui a pouco eu vou contar como começou. E ela é de Belém, fez graduação na UFPA. E também, eu acredito que nós três entramos na graduação em 2008. Então, faz desde o comecinho que a gente trabalha com o tema. E cada uma foi especializando num tema mais específico, né? Claro. A Fernanda trabalha com descimentos indígenas no Alto Amazonas. na relação entre a América Espanhola e a América Portuguesa, os carmelitas e os jesuítas. E os grupos indígenas que estavam ali. E a Laura, ela fez história, mas depois foi para a arqueologia. E trabalha com manejo de plantas, a coprodução da natureza, com os povos indígenas, numa longa duração. Então, a gente está falando de 10 mil anos atrás, né? Um pouquinho mais distante do que o período colonial, que é quando eu e o Fernando trabalhamos. Então, nós somos pesquisadores e também somos professoras. Fernanda e eu, sobretudo, trabalhamos com ensino. E eu também produzo material didático. Então, é por aí que a gente se apresenta brevemente. Maravilha. Eu fiquei muito feliz de você compartilhar essa questão de como são a várias mãos. O projeto fez um ano recentemente, né? Então, super relevante o quanto ele foi crescendo por conta das pesquisas de vocês. A pesquisa de história indígena, por incrível que pareça, é muito, muito recente. Eu lembro quando a gente estava na graduação. O quão difícil era o acesso ao tema. Enfim, pesquisa sobre isso, realmente. Mas, o que eu pensei em relação a isso, você trouxe, né? Vocês são em três, principalmente, né? A Laura, a Fernanda e você. E, pensando em relação a isso, são pesquisas muito diferentes, né? Vocês, no Brasil Colônia, o tempo recuado de 10 mil anos atrás. Tem gente que chama, entre aspas, de pré-história, né? Brasileira, etc. E aí, essa necessidade também de extrapolar mãos. Porque, quando a gente vai trabalhando com essas comunidades, além dos documentos históricos, a gente precisa estabelecer diálogos com outras especialidades. Então, arqueologia, antropologia. Enfim, a gente vai se estraindo, digamos assim, para ir dialogando. E aí, eu queria perguntar, como é que vocês conceberam o projeto? Porque o projeto faz um ano, então, ele foi um projeto pandêmico, né? Que começou inclausurado. Propondo justamente o contrário. Propondo um mundo com mais vozes, um mundo de portas abertas. Que a gente também pense a situação atual, né? E dialogando com as pessoas. Bom, eu acho que antes de responder essa pergunta, eu queria fazer um comentário sobre o anterior. Porque a gente costuma falar que a história indígena, ela é uma plataforma intercultural, né? Como você começou falando. E ela, a gente diz que ela é intercultural, porque embora eu e Fernanda e Laura, a gente toque o projeto, a gente abre sempre espaço para que indígenas ocupem a página, né? Então, a gente faz lives. Então, no fim das contas, é uma coprodução bem grande, né? Então, todos os indígenas que participam das lives também, que participam em encontros que a gente promove, em seminários, em cursos, eles também constituem o projeto, né? Então, é um pouquinho maior, embora a gente toque ela no cotidiano, né? E aí, respondendo essa pergunta agora, sobre como é que surgiu, é um projeto pandêmico. O primeiro post nosso foi dia 1º de abril, do ano passado. E ele é derivado, na verdade, de um curso de extensão que Fernanda e eu oferecemos lá na FEFELET, na Faculdade de Filosofia e Letra de Ciências Humanas. Nós somos professoras e a gente se deparava com bastante dificuldade para tratar a temática indígena na escola. Como você bem comentou, na graduação, naquela época, tinha muitas lacunas e, antes disso, mais ainda, né? É uma área de produção historiográfica recente, então, os marcos inaugurais da chamada nova história indígena no Brasil em 1992 e 94, com a publicação em 92 com a história dos índios no Brasil, organizado pela Manuela Carneiro da Cunha, que é antropóloga, e em 94 com o Negros da Terra, do João Monteiro, sobre São Paulo, né? Trabalho em São Paulo, escrevendo em São Paulo. E, depois disso, o campo cresceu muito. Então, tem vários orientandos, o João Monteiro, mas, depois, todas as universidades públicas, com a expansão das universidades federais, né? Começaram a trabalhar com a temática também nos estados, então, uma produção bem diversa, mas que, muitas vezes, ou antigamente, não chegava tanto na graduação, nas formações. A gente tem um marco, né? Que é a Lei nº 11.645, de 2008, que determina o ensino de história afro-brasileira e indígena nas escolas de todo o país, e, a partir disso, todo mundo teve que correr atrás. Então, os professores tiveram que se qualificar, fazer curso de formação, a produção de material didático também foi atualizada, e cada vez está melhor, eu tenho percebido, mas é um movimento muito grande, que, às vezes, a gente se depara com essas dificuldades mesmo, né? Então, a gente, verificando essas dificuldades, resolvemos abrir mais um espaço, que são vários espaços de formação de professores que trabalham com a temática indígena, mais um gratuito, que foi esse curso. E o curso, a gente gostou muito. Chamava para além do 19 de abril, e foi bem acolhido, então, teve bastante gente, as vagas esgotaram, assim, duas horas, a gente ficou bem feliz, e foi muito prazeroso. E aí, a gente ia ofertar uma segunda edição no Abril Indígena, ano passado, só que fomos, né, todos, todas surpreendidas, né, pela pandemia, isolamento social, e daí o que a gente vai fazer, e resolvemos abrir esse espaço digital para continuar a discussão. É uma opção que não é só nossa, né, como vocês veem, estão pululando, né, vários projetos digitais, vários colegas professores têm ocupado esse espaço também, na medida em que a gente acredita que é importante, e na verdade estamos atrasados, né, em ocupar esses espaços, e disputar as narrativas sobre o passado. E a gente faz parte desse movimento, né, de história pública, de fazer pontes entre academia e sociedade, e no nosso caso, entre academia e sociedade e povos indígenas, e movimentos indígenas, né. A gente procura sempre estar em ressonância com os movimentos indígenas, então a gente vai atrás da etnomídia, procura discussões que estão mais em pauta, sei lá, no Congresso brasileiro, aquelas ameaças aos povos indígenas, então a gente mapeia isso para tentar produzir os nossos posts, os nossos textos, sempre em diálogo com os movimentos indígenas, tentando sempre fortalecer a luta, né, do movimento indígena em geral. E foi um pouco assim que surgiu, é muito experimental, então a gente foi aprendendo com tentativa e erro, foi se adequando, a gente começou, a gente não pensava que ia ter lives, aí começou a desenvolver lives, e aí agora, depois de um ano, a Laura entrou também para fortalecer a equipe, porque de fato é muito trabalho, não sei como é que você dá conta de fazer tudo sozinho, mulheres e agentes, porque Jesus tem que produzir o design do post, porque senão a gente fica num trabalho danado para fazer o texto, para procurar a fonte e analisar a dada, daí quase nem lê, porque não chega a informação, tem que lidar com os algoritmos do Instagram também, do Facebook, que não estimulam, né, a produção de conteúdo político também, então são várias adversidades, assim, então a gente vem aprendendo a fazer, tem coisa que tem dado certo, tem coisa que não, mas é um pouco essa a história que a gente sempre revisita, né, mas é a história que a gente tem contado sobre o surgimento da história indígena hoje. Maravilha, não dou conta, resolvendo essa pergunta, mas, de fato, é um desafio, porque são várias demandas, né, no digital, sinto que no último ano teve uma guinada, não só de projetos no Instagram, mas também muitos podcasts, então, podcast era americana, no próprio Instagram, o grupo do qual eu não sou parte, que é o Grupeje, que é o Distante Gênero, a história da disputa já existe há um bom tempo, né, trazendo esse diálogo, mas eu acho que é super legal, por quê? É uma forma da gente trazer essa conexão, da... pra fora dos moros da universidade, porque a gente produz tanta coisa, escute tanta coisa e acaba não atingindo as pessoas, né, e muitas vezes não é, tem vários elementos, e como você falou, o desafio de você produzir para o digital é ter uma linguagem própria, cada rede social tem uma linguagem própria, o que funciona no Instagram, o que funciona no YouTube, e a gente vai testando, porque, afinal de contas, historiadoras, né, não viemos a tecnologia da informação, não viemos o marketing, publicidade de propaganda, então a gente vai na tentativa e erro, e eu acho que, enfim, apesar do meu projeto ter esse nome plural, eu não conto com nenhum braço cotidianamente, mas são várias mulheres que passaram por aqui, seja pelas entrevistas, seja pelos relatos de viagem, pelas horas de conversa, pelos cursos, e eu acho que é muito rica essa troca, porque a gente também vai entendendo o fluxo, né, de pensamento realmente, e é como você comentou, é muita pesquisa para a gente ver, será que isso faz sentido? Pesquisa não só do tema que a gente tem, né, mas em relação a outros elementos, e até que ponto a gente se afasta, se aproxima do que está sendo mais discutido, né, que tem mais em relação às tendências e etc. No meu caso, as coisas pararam, a gente parou de viajar, teoricamente, né, mas eu decidi parar de trazer esse tipo de discussão, incentivar as pessoas a viajarem, dar dicas e etc. Porque eu achava que não fazia sentido, mas existem outras pessoas que continuam falando sobre viajar, etc e tal, normalmente, então eu acho que a gente vai também vendo o que faz sentido para a gente, porque a gente não é o projeto da Luma, né, não é Luma hoje. A gente leva outras pessoas junto com a gente, outras ideias, e também a gente acaba sendo veículo, né, e tem que ser veículo de algo, seja uma potência, realmente. E aí, pensando nisso, eu lembro do curso do Prolém 19 de abril, eu não consegui participar, eu me inscrevi, não consegui, mas caberia para você sobre isso. Mas, pensando nisso, né, desde o último ano que vocês têm trabalhado, a Laura entrou agora, como é que foi estabelecer essas relações com as comunidades indígenas atualmente? Porque a pesquisa sua e da Fernanda são pesquisas do Brasil Polônia, né? Vocês não vieram da antropologia para ter esse contato mais direto, mais próximo. Como é que foi estabelecer esse diálogo para chamá-los para participar? Ótimo. Você estava comentando, ah, eu vou fazer um comentário anterior de novo, não sei se fica desagradável, mas é que eu lembrei. Um dos cuidados que a gente tem, porque a gente está produzindo conteúdo, né, divulgando, difundindo, e produzindo conhecimento no meio digital, é não produzir de acordo com as demandas do público. Porque a gente não é influenciadora, somos historiadoras. E a gente trabalha com temática indígena, com história indígena. Então, se a gente produzisse, de acordo com as demandas, a gente não falaria, por exemplo, de índios no espaço urbano. Porque não é um tema acolhido, não tem sido acolhido, pode ser que mude, né, mas por enquanto não. Mas para nós é uma questão política tratar desses indígenas que estão no espaço urbano, que foram silenciados, muitas vezes sofrem um racismo muito intenso, por não serem reconhecidos como indígenas, por não terem muitas vezes terras demarcadas, são os índios não odeados, são os índios que não eram atendidos pela CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, então que o Estado negligencia muito. Então a gente não quer reproduzir essa negligência, né, então a gente faz questão de ter lives, por exemplo, com convidados que são indígenas em espaço urbano. Então isso é um ponto importante para a gente pensar o que a gente produz, o que a gente trata, o que a gente não trata. E daí, como foi esse contato? De fato, nós não somos indígenas, não somos antropólogos, então o nosso contato é nos indígenas no passado, né, seja um passado colonial ou pré-colonial. E daí, em maio do ano passado, o Jaime Matices, que é um colega nosso da antropologia, que ele estuda antropologia na USP, ele estava com uma campanha de fortalecimento dos Matices, mas também dos Canamari, dos Matis, e de outros povos do Vale do Javari. O Vale do Javari, que é a região no mundo, que concentra a maior quantidade de povos em isolamento voluntário, né, e de recente contato. E era importante para ele divulgar essa campanha, para arrecadar recursos, para que eles não precisassem sair das aldeias, para comprar insumos, para comprar, enfim, produtos de higiene. E eles se recolheram para as roças, que foi uma estratégia que eles já tinham adotado no século XX, quando eles foram contratados, num contato muito recente, e teve uma epidemia de sarampo. Então, eles retomaram essa estratégia, e para assegurar que a estratégia desse certo, fosse bem sucedida, era preciso recolher recursos. E daí, em maio, começou a ter algum movimento dos movimentos indígenas de fazerem campanhas. Então, surgiu uma página no Instagram que chamava SOS, não sei se existe ainda, SOS Povos Indígenas, eu acho, não me recordo bem. Só que a gente olhava, eu olhava para a página, e via muitos cards, com muitos nomes, e eu não conseguia, mesmo estudando temática indígena, há tantos anos, saber quem falava, né, quem que era esse povo, onde é que eles se localizavam, quais eram as demandas, quais eram as particularidades, porque a gente procura na educação sempre desconstruir esse estereótipo, né, o índio. E daí, perceber os grupos, que são 305 hoje no Brasil, que falam 174 línguas. Então, a gente, para ir além do indígena, né, tentar entender aquela realidade, as particularidades do povo, a gente convidou o Jaime para fazer uma live. A gente não sabia muito como é que era a live, e aí, a gente convidou, ele aceitou, e a partir daí, a gente começou a fazer sempre lives. E foi muito legal, a gente já na primeira live conseguiu fazer uma estruturazinha, que é que ele apresentasse o povo e depois trabalhar com as demandas específicas. O tema da live é sempre discutido com o convidado, né, convidada, convidade. Então, é sempre o que eles querem falar, e a gente divulga campanhas. Então, é uma forma de eles participam desse meio panorama que estamos construindo de história do tempo presente, dos povos indígenas, e a gente fortalece as campanhas. Pode ser campanha de financiamento coletivo, como foi a do Jaime, como foi a dos... dos... Ah, esqueci o nome agora. Dos Baniwa, do Alto Rio Negro, pode ser divulgação de livro, pode ser... Já teve caso de ser campanha política também, porque tinha indígenas candidatas, né, disputando eleições. Então, e daí, é interessante, porque não foi difícil acessar os indígenas. Eles são muito abertos a participarem dos espaços, outros, né? Então, é... É um... Interessante, que a gente era uma página muito pequena, a gente ainda não é tão grande ainda, não é mais, a gente tinha, sei lá, mil pessoas, e o Jaime topou, o André Baniwa, pessoas... Lideranças importantes do movimento indígena toparam desde o começo participar... participar das lives, né? Então, a gente foi meio que pegando a nossa rede, às vezes surge, a pessoa, ela vem falar conosco, e daí a gente convida para fazer uma live, às vezes a gente encontra algum projeto interessante, por exemplo, o Museu dos Cariri, chama Museu Vivo das Marrecas, a gente segue no Instagram há muito tempo, é um projeto incrível de fortalecimento étnico, e daí a gente convidou elas para participarem da live, elas super toparam, então, tem sido tranquilo, assim, convidar, e é importante dizer isso, porque chegam convites para nós, às vezes, sabe? parece que as pessoas, elas têm um pouco de preguiça para procurar indígenas para ocuparem os espaços, para falarem, para verem suas pesquisas, e daí chega muita coisa para a gente, e a gente sempre fala, olha, gente, dá uma procurada antes, ou então a gente indica alguém que a gente conhece que trabalhe com o tema, porque, de fato, eles são muito acessíveis e muito, geralmente, né? Claro que tem muitas demandas, e é importante considerar isso também, que não é para ficar fazendo convite despropositado, tem que ver se é interessante, mas que eles acolhem muito e gostam de participar do debate, afinal de contas, é uma das pautas do movimento indígena é ocupar os espaços, né? A questão da representatividade, então, é importante sempre saber que eles acolhem os convites também, e para a gente tem sido, tem sido frutífero esses encontros, né? Ah, muito, Mata, e acho que é isso que você comentou, sobre como estabelecer esse diálogo, né? Porque tem temas que não são, a princípio, bem aceitos, por quê? Por que as pessoas não querem falar de comunidades indígenas na cidade? Porque elas têm uma visão estereotipada, muitas vezes, desse menino mogli, que é uma personificação, uma criação, e só faz sentido se for longe, se estiver numa área rural e tudo mais, porque senão tem algo errado. E é isso sobre essas conexões, né? Porque, enfim, é como dialogar com as pessoas e realmente saber, né? Para que que é o convite? o que que está sendo trazido? Eu já recebi convite que era para outra pessoa. Leram um antigo meu no site que era uma entrevista com outra pessoa e vieram sobre o projeto dessa outra pessoa e aí queriam falar sobre o projeto. E aí eu falei, mas não, foi um projeto de body positive, enfim, a alta afirmação do corpo que não é o meu foco. e aí eu fiquei assim, mas onde a pessoa tirou isso? Eu demorei um tempão para entender, mas por conta disso, às vezes, as pessoas têm receio, né? Não sei, pode ser um milhão de coisas, mas foi importante a gente se expor a pesquisar, a conversar, tem alguns espaços para a gente fazer essa pesquisa, realmente. A gente estava conversando antes de ir ao ar sobre o MAI, o Museu de Arqueologia e Tinalogia da USP, como nos últimos anos têm aberto mais espaço para que diferentes etnias e comunidades falem realmente por si só e eles mesmo promovam as formações sobre as exposições que eles estão participando, enfim, quão rico é isso, né? Você ter esse espaço realmente com outras pessoas e a gente porque às vezes eu tenho a sensação de que quando a gente reconhece algumas lideranças a gente foca em duas, três pessoas. Então, é o Ayurton Krenak, é o Kabengatui, então a gente já tem, né? E aí, imagina o quanto de convites e pedidos vão para essas pessoas, né? É engraçado que eu conheci o Cadet muitos, muitos anos atrás, quando ele era professor de uma universidade em São Paulo e eu trabalhava no caixa do colégio. Eu não fazia a mínima ideia quem ele era e ele foi muito generoso. Ele veio me entregar os livros dele e tudo mais. Falando sobre as comunidades no Brasil colônia, tipo, obrigada, não sei quem é você. Mas é importante, né? A gente ter esse espaço de escuta, realmente, né? De pesquisar. E aproveitando isso que você falou dos grupos, eu pensei em mostrar o vídeo da... Eu acho que é ótimo, mas eu queria só... Atenção. Ih, voltou? Voltou. Tá. Pensando só no comentário que você acabou de fazer, tem duas coisas que a gente tem pensado na página. Uma que, como a gente tem que reconhecer esse lugar de privilégio, né? Que a gente está, de não ser indígena, inclusive, de conseguir acessar algumas redes. E essa rede de comunicação do Sudeste. Então, a gente é muito mais... A gente tem muito mais visibilidade em alguns lugares. Então, muitas vezes, chega um convite para nós e a gente aceita, se tiver a ver com história indígena, se tiver a ver com a página ou com o ensino de história, mas sempre indica algum indígena para participar conosco. E procura indicar não só o Kazangatu ou o Yotongrenak, a gente nem tem contato da Yotongrenak, então, mas... mas a gente tenta variar as indicações, porque essas pessoas que são as mais visadas, geralmente, elas são as autorizadas para falar também. Então, tem algumas pessoas que são mais divergentes, né? Que elas não... Que elas causam mais polêmica, então, é importante que elas falem também, que elas tenham lugar para falar. Então, a gente procura variar essas indicações. E muitas vezes chegam convites que não tem nada a ver com o nosso trabalho, ou então, é história contemporânea, e daí a gente realmente procura um pesquisador indígena e indica e só ele vai, ou ela, ou ele. Porque é isso, né? A gente precisa ver quais redes que são mais difíceis deles acessarem e servir de intermediária, muitas vezes, para que eles acessem, né? Então, é um pouquinho assim. E aí, se você quiser passar o vídeo, acho que talvez é um comentário, antes são as lives, né? Que fizemos o ano passado, foram 13 lives com convidados indígenas, e daí a gente, eu e Fernanda, tentamos fazer um vídeo, foi o primeiro vídeo que fizemos, então, né? Tá assim, meio inicial, então, eu quero que vocês considerem isso quando forem assistir. Mas são extratos dessas lives, né? A gente chama Vozes Indígenas na H&H. E eu me diverti quando você falou sobre o vídeo inicial, porque a gente vira editora. Designer faz de tudo aqui, ó. Vai. Manhã do tráfego, marketing digital. Estou abrindo aqui o vídeo. Ele já está aberto, mas eu estou conectando ele. Agora ele ficou rebelde. Agora, eu tive a mesma fala, né? Agora vai. Nós não podemos ignorar que foram... Você está ouvindo bem? Estou. Ah, maravilha. Que são 520 anos. de colonização. Essa colonização permanecendo ainda hoje. Que nos mata. Nós não somos vítimas, nós não estamos aqui para nos vitimizar. Nós estamos aqui para lembrar essa história. Para que ela se mantenha viva nas memórias das pessoas. e para dizer que apesar de tudo isso, nós resistimos e resistimos. várias famílias saíram da aldeia e foram se esconder no mato, tipo, foi para a roça. Entendeu? Então, várias aldeias estão fazendo isso. Eu lembro que quando houve uma epidemia de sarampo, na época que eu era criança, lá em 31, houve isso também. E aí, todo mundo foi embora para as suas roças e ficar lá. o maior de tudo é isso, demarcação da nossa terra indígena, né? Nesta pandemia agora. A importância está ficando muito mais claro, quem não sabia vai entender agora. Se não tivéssemos nossas terras, nossas roças dentro das nossas terras, não teríamos de onde tirar nossas plantas medicinais. Teríamos perdido nossos conhecimentos, teríamos perdido nossas histórias, lugares históricos, lugares de memória, que faz a gente lembrar os saberes dos nossos ancestrais, que são importantíssimos para a gestão territorial e ambiental, que são fundamentais para a gente pensar o que a gente precisa construir naquela região. Nessa oportunidade para divulgar a campanha, nós cuidamos do Rio Negro, quem está coordenando essa campanha, o Departamento de Mulheres, essa campanha ser coordenada pelas mulheres, uma iniciativa de mulheres, nos faz perceber o quanto a gente é guerreiro, o quanto a gente se preocupa em cuidar de outras pessoas. O fechamento das aldeias, eu achei muito bacana isso, o controle, então já não entra mais ninguém de fora, onde se for entrar de fora, tem todo um protocolo. A gente está respeitando as leis deles, mas a gente tem que respeitar nossa tradição. O que podemos fazer é ter consciência, já, ter consciência de que é um porcentagem mínima da população mundial que concentra todo o capital, que concentra todo o território, que concentra todo o poder militar. É muito pouca gente. E segundo, acho que depois de ter essa consciência, o que tem que fazer é quitarles esse poder à elite mundial. A forma para quitarles seu poder é simplesmente construir poder. Então, como quitamos, por exemplo, o poder a grandes corporações alimentícias? Simplemente consumindo o que tu produzes ou consumindo o que tu destino produce. que o governo de Evo era ateia, não acreditava em Deus. Deus havia fugido do poder. Estavam aí os satânicos, os diabos dentro. Então, eles dizem que Deus está ausente nesse poder, nessa administração do governo. então, Deus tem que ingressar, tem que acessar esse poder. Então, isso que fizeram, mas se você entendesse, é o mesmo discurso colonial racista. A lucha mapuche hoje em dia, não? A lucha mapuche que não só tem que ver com uma lucha frente a megaproyectos, tanto isso, e muito disso nos últimos tempos, mas também é uma lucha por reconstruir, os horizontes culturais e civilizatórios próprios, por envolver sobre os conhecimentos, sobre os saberes nossos, saberes que foram avasalados também com todos os processos de ocupação territorial e de racismo estrutural que se instalaram em nosso território. O território é muito mais amplo. Há um território menor, digamos assim, a terra, temos a terra que é demarcada e temos então a ideia de um território que seria menor, aquele onde faz parte das nossas andanças ou fazia parte num passado recente das nossas andanças ou eram os nossos acampamentos de caça, os lugares de retirar madeira, de remédio, onde estavam enterrados os nossos antepassados, onde os velhos contavam as histórias das nossas, as narrativas das nossas cosmologias, aonde tudo faz um sentido. Essa terra, eu acho que era 8 mil hectares, que foi doada pela coroa, então, muito bondosa da parte dela, ter doado esses 8 mil hectares para os indígenas, para a gente viver lá, na Caatinga, na Seca. É emergente a presença dos povos indígenas na política. nessa política partidária, porque a gente já faz política, se pensar político do indígena, não está relacionado a partido, A ou B, esquerda, direita, frente, trás, não está, a gente não tem esse pensamento, né? O nosso partido de luta, a nossa bandeira de luta partidária, posso dizer assim, é a terra. Existe banca, banca da Bíblia, banca da faca, banca do gado, banca de tudo, né? No Senado e na Câmara dos Deputados. Tem que ter a bancada indígena. Corpos indígenas importam, corpos negros importam, corpos quilombolas importam. Ah, é muito emocionante esse vídeo. Eu preciso falar. porque é isso, né? São muitas vozes, grupos diferentes, povos diferentes, vivendo em espaços completamente diferentes e lidando com essa fecha, né? Com essa marca social que os invisibiliza, os silencia e aí deixa a gente, né? Enquanto sociedade, deixar essas comunidades à própria sorte, né? Que a gente pensa. Principalmente essa situação da pandemia, enfim, as últimas diretrizes dessa organização. Mas, pensando nisso, né? Pensando nessa nessas vozes e nessas questões, né? que eles trouxeram no vídeo, realmente. Eu queria te perguntar como que se deu, o que que vocês acharam de mais necessário, o que que foi que mais gritou pra vocês na hora de construir esse projeto? Porque os projetos, eles nascem de um incômodo, né? Algo ali que mexe com a gente e a gente quer trazer essa fala que foi. no caso de vocês. Acho que a gente já tinha essa ideia de trabalhar com educação, né? De pensar a história indígena e de tentar contribuir pra desconstrução de estereótipos em relação aos povos indígenas, mas ela surgiu num momento muito específico que era o momento do início da pandemia, né? Então, a gente tava acompanhando, né? Estamos acompanhando o fim do mundo, assim, né? Estamos vivendo o fim do mundo e estamos assistindo embora se reconhecer o lugar muitas vezes de privilégio que a gente assiste a esse fim do mundo, né? Mas a gente vê e acompanha cotidianamente a morte de muitos indígenas, né? O vídeo foi dedicado aos indígenas que estavam sendo contabilizados, que estavam morrendo. É uma contagem que a articulação dos povos indígenas do Brasil faz, que é diferente do governo brasileiro, né? Do Ministério da Saúde, que é muito subnotificada. Então, a gente tava acompanhando isso, né? estamos ainda e daí eu acho que esse sentido de urgência que já nos acompanhava há muito tempo e que com a eleição do Bolsonaro ficou mais evidente, agora no meio da catástrofe não é urgência, é inevitável pra nós falarmos de história indígena, falarmos fortalecer o movimento indígena. Então, é uma questão que diz respeito a todos nós, né? Todos nós estamos vivendo a catástrofe os povos indígenas, eles, embora as populações indígenas no mundo, embora correspondam a 5% da população mundial, eles são responsáveis pela coprodução e pela gestão de 25% dos territórios, dos biomas, não, como é? 25% do território mundial e 80% dos biomas no mundo. Então, 80% dos biomas estão de pé por conta da atuação das populações indígenas. E isso evidencia que a gente precisa, de fato, garantir que eles têm condições pra manter esses mundos que existem ainda e continuam existindo. Então, eu acredito que tanto o avanço da pandemia quanto a catástrofe socioambiental que a gente vive torna muito pulsante fortalecer o movimento indígena. então, por isso que a gente fez a página, eu acredito. Eu vou dizer mais por mim, não dá pra dizer pela Fernanda e pela Laura, mas eu acredito que a gente pense parecida. E há muitas iniciativas do movimento indígena, obviamente, em relação à luta pela... essa aproximação com a luta socioambiental, embora tenha pautas diferentes, e também iniciativas pra fixar a memória dessas pessoas que estão morrendo. Então, tem o Memorial Vagalumes, que é uma iniciativa da PIB, e a PIB tem um site que chama Emergência Indígena, que eles contabilizam as mortes de indígenas, e o Memorial Vagalumes faz biografias desses indígenas que estão sendo vitimados pela Covid-19. e é um esforço muito grande de registrar, porque como historiadora sabemos que se não tem registro é muito difícil de acessar essas histórias, de saber que essas pessoas existiram, que continuam a existir, de aprender com eles, então é um movimento mesmo de registro, né, que faz parte desse momento que a gente vive, porque quando no começo, agora a pandemia ia estar atacando todo mundo e tudo mais, mas no começo os anciãos eram os mais afetados, e para os povos indígenas eles têm um papel primordial na transmissão do conhecimento, então muitas vezes cadeias de transmissão de conhecimentos eram interrompidas, eles não davam conta de transmitir da forma mais adequada esses conhecimentos, e quando eles morrem muitas pessoas, muitos antropólogos indígenas dizem que são bibliotecas que se perdem, né, e daí essa preocupação tão grande em registrar esse conhecimento também, então é um pouco na loucura que a gente faz na emergência, assim, porque não tem outro jeito, eu acho. É, várias ideias, foi muito lindo, sim, eu achei lindo, lindo o projeto se chamar Memorial Vagalumes, porque são essas luzes que se apagam com essa catástrofe que a gente está vivendo, realmente a gente vivendo o fim do mundo, guardadas as suas, os seus devidos privilégios, né, afinal de quando estamos em casa, eu imagino que o mundo está em casa também, mas, é, diante disso, né, o quão, o quão, o quão trabalhoso e urgente são esses registros, e, é, eu vinha conversando com o meu mãe sobre isso, sobre a, o fato de agora no mundo digital como a gente guardar pouco as coisas, como a gente, porque essa, parece que vai estar sempre lá, né, mas a gente criar memórias nossas, porque a gente pensa, por exemplo, para a nossa infância a gente tinha um álbum da Kodak, óbvio que no álbum da Kodak eu não estou, é, transpondo, transferindo nenhum conhecimento, tem umas fotos lá, borrado e tal, mas, é, como que a gente acaba perdendo essa noção do registro, e ele pode ser feito de diversas formas dessas pessoas, né, mas, é como se elas deixassem de, não só de existir no momento, mas como se elas nunca tivessem existido, e aí, eu achei muito bonito essa imagem das bibliotecas que se perca, muito bonito e muito horrível também, por conta dessa situação, e pensando sobre isso, você comentou, quando vocês criaram o projeto, você e Fernanda, as lives vieram meio de supetel, não era algo, vamos, já com esse olhar, mas vocês têm outras ações também, né, as lives são um meio de conectar com diferentes grupos, né, diferentes lideranças, porta-vozes, mas, além dos cursos, vocês têm outras ações, eu queria que vocês comparassem, que você compartilhassem essas outras ações. tá, então, tem as lives, elas eram quinzenais, agora elas são mensais, e, além disso, a gente faz, escreve textos, com temas, pensando em temas que são importantes para serem debatidos hoje, na educação, na sociedade, e sempre em ressonância com os movimentos indígenas, temos formações que são mais pontuais, então, inclusive, eu vou fazer uma propaganda aqui, a gente está com as inscrições abertas para um curso que chama Outras Histórias da Amazônia, que Fernanda, eu e Laura vamos participar, vamos ministrar, mediar, junto com a Luana Kumaruara, do Baixo Tapajós, que é antropóloga, e a Márcia Mura, que é historiadora, e, enfim, depois vocês podem consultar a página, se inscrever, além dessa formação, a gente teve outras duas, uma na UEPA, que é a Universidade do Estado do Pará, e uma na UF, no CAIS da UF, então, fazemos essas ações de formação, e também a gente participa, às vezes, de algumas, em termos de, a gente trabalha com mídia, então, às vezes a gente aparece, já aparecemos, uma vez, só, no Jornal da Globo, para falar sobre epidemias, e convidamos indígenas para participar conosco, apesar que eles participaram, e podcasts, você falou dessa emergência de podcasts, eu adoro podcasts, eu acho que é uma mídia maravilhosa, que você está fazendo outras coisas, está ouvindo ali, então, a gente teve algumas participações em podcasts também. eu acho que é isso que a gente tem feito, pode ser que a gente faça mais coisas, que surjam outras questões, a gente já fez também mesa de seminário, foi convidada para participar de evento, e é um pouco por aí. Super bacana, era realmente o momento do Merchan, todo mundo precisa ter esse momento, achei muito legal a proposta do curso, e vou dar uma olhadinha também, para ver como funciona. Bom, passou super rápido, já estamos quase chegando a uma hora de conversa, e eu fiquei super feliz de ter essa troca, porque, quando eu fui conversar com a Luma, e eu acho que é importante ficar registrada aqui, para convidá-la para participar da live, você me perguntou realmente qual era a proposta do que eu tinha pensado, porque senão faria sentido eu chamar uma liderança indígena para conversar, surgiu até esse debate no comentário do Instagram, se não teria uma indígena para conversar com a gente, mas, a ideia foi a gente trazer realmente o que é o projeto, nas últimas lives, o que eu tenho focado é em trazer projetos coletivos, e esses projetos que dão voz e diálogo, enfim, dão suporte para grupos invisibilizados, ano passado, semana passada, para o Mulheres Visíveis, que é um coletivo para falar sobre a invisibilidade das mulheres no mercado da arte, então, foi com essa intenção, e eu acho que que é super relevante a gente trazer isso para cá, e aí, mas, poxa, esse é um espaço de viagens, por que a gente está falando de comunidades indígenas? Porque, além da gente precisar saber se relacionar no Brasil e entender que sim, existem comunidades, existem centenas delas que estão em uma super vulnerabilidade, não é de hoje, mas também eu acho que é importante quando a gente pensa em viajantes, a ideia é que você saiba dialogar com a comunidade local, saiba se portar ali e não seja alguém que desequilibra realmente aquelas relações, já que muito tem se falado, ainda mais agora, sobre, a gente tem que fazer staycation, tem que fazer um turismo que não encontre pessoas, mas um tal lugar que não encontra pessoas são comunidades locais, são comunidades indígenas, comunidades caissaras, enfim, como a gente faz essa, estabelece essas relações com o maior respeito possível? Primeiro passo, não viajando, segundo passo, é estudando sobre a história dos ambientes que você vai visitar, das pessoas que ali moram, quais são as relações que são estabelecidas ali, para que a gente também não tenha situações constrangedoras que muitas vezes acontecem com algumas comunidades que acabam sendo abertas para o turismo num sentido de necessidade, realmente. Então, foi pensando nisso que eu chamei a Luma e não trouxe o debate para ter outra personagem fazendo aqui, menos para a gente discutir o que é a história indígena literalmente hoje, a história indígena do presente, mas o que significa o projeto e como ele se articula com essas comunidades. Bom, foi ótimo, a gente adorou o convite, a oportunidade de conversar com mais gente, esse é sempre o intuito, de se fazer história pública, chegar a um público mais amplo, por isso, inclusive, eu não comentei, mas a gente está no Instagram e no Facebook, no Facebook que a gente está lá porque a gente quer atingir outros públicos e a gente posta em muitas páginas para que mais pessoas vejam, no Instagram é mais difícil de estourar a bolha, mas no Facebook é esse o ponto e sobre o que você comentou agora, é muito importante a gente falar, quando a gente fala de terra indígena, é importante falar dos invasores, a história do Brasil começa com invasões e essas invasões elas continuam até hoje, então, se, muito, os Yanomami, por exemplo, denunciam constantemente as invasões de garimpeiros, né, então, as terras indígenas, um terço delas não foram demarcadas ainda, não estão homologadas e as que estão homologadas, elas sofrem constantemente invasões, sobretudo, nesse governo que a gente vive hoje, né, que é um genocida, que a gente está vivendo hoje é um genocídio e os territórios indígenas, eles são muito invadidos por garimpeiros, por madeireiros, por sojeiros, por vários grupos sociais, né, que estão aí ocupando essas terras, invadindo, saqueando, escropiando, então, é importante, existem algumas iniciativas de, eu não sei como, vocês sabem muito melhor que eu, mas de viverem experiências em aldeias, os guarani aqui em São Paulo eu sei que tem, então, quando parte, né, dos povos, é interessante, é um meio de eles conseguirem recursos, inclusive, agora, fora isso, a gente tem que ter uma relação de total respeito, né, de só ir para as comunidades quando formos convidados, né, eu acho que existe outro jeito, né, e são relações que demoram para ser constituídas, eu acho que isso do convite que a gente já comentou também, é importante sempre a gente prezar, né, pelas pontes que a gente estabelece com as pessoas e ter respeito com essas pontes e, enfim, só nos relacionarmos quando formos bem-vindos, bem-vindos, né, nos lugares, então, isso eu acho que é importante para se tratar de um projeto de turismo também, ai, desculpa o barulho da moto, mas, e, enfim, eu acho que é isso que eu estava pensando. e agradeço novamente meu nome, da Fernanda e da Laura também, sigam a gente no Instagram, no Facebook, acho que é isso. Obrigada, eu concordo sobre isso, a gente está vivendo uma catástrofe projetada, né, há uma intenção, e sobre as vivências, ano retrasado, eu levei junto com a agência gravamos um grupo para participar de um curso sobre fitoterapia para ciclos femininos numa aldeia guarani, na divisa entre Peruíbe e Itanhaé, então, a gente foi passar a páscoa lá, então, fomos convidados, assim, o projeto de turismo é um projeto que eles mesmos fazem, com a vivência na aldeia, e, eu só não me engano, não sei se é esse mês, mas tem um festival online, porque eles conseguiram acesso à lei ao Dia do Lento, então, são vários dias para, enfim, de atividades, da comunidade, realmente, e eu acho que é o princípio básico, só vá na casa, acho que é isso mesmo. o princípio básico da boa educação, mas não tem, então, não só esses personagens que você comenta comigo que invadem, mas a hotelaria, a especulação imobiliária, essa ideia de, dos turistas, etc, acho que a gente precisa, enfim, saber realmente onde a gente está pisando e poder trazer essa conversa para outras pessoas, então, a gente entende que quem está vendo aqui seja veículo também para comentar com outras pessoas, enfim, espalhar essa discussão, essas demandas, realmente, para que a gente não fique cercada nos achismos, ou, ah, existia em tal momento não existe, tem mais comunidade feminina, eu já ouvi bastante, eu ouvi bastante isso, tipo, padeleiros não é comunidade indígena, indígena, as pessoas usam roupa, tem celular, tem cachaça, uma série de estereótipos que não fazem nenhum sentido, afinal de contas, o brasileiro, o português, a portuguesa, desde que ele não use a mesma roupa de inimigos, então, por que a gente traz todo esse peso, com todas as expectativas, afinal de contas, a gente trata as comunidades como um personagem literário, um personagem imaginário, né, que só a gente constrói e tem que fazer sentido, o real tem que fazer sentido no que a gente construiu na nossa capa. Então, quero muito te agradecer, Luma, por ter participado, e eu vou deixar depois a sua cita aqui embaixo também. Tá bom, obrigada. E o último comentário sobre isso que você acabou de falar, rapidinho, é que a gente se sente autorizada, né, em dizer quem é ou quem não é indígena, e isso não é possível e tem a ver com o interesse pela terra. Então, é importante a gente também identificar que esses estereótipos estão associados com um problema que é estrutural no Brasil, que é a disputa pela terra, a falta de reforma agrária, e não ter a ilegalidade, inclusive, porque não está previsto em lei, de dizer quem é ou quem não é índio. Só quem pode dizer quem é ou quem não é indígena é o indígena e a comunidade indígena, que é o da auto-identificação étnica, né? Então, esse é um ponto importante para a gente observar. E é isso. Agradeço. Boa noite para vocês. Se cuidem, né? Obrigada, Luma. Perfeito. Acho que é super importante trazer isso para jogos para a gente pensar. Bom, a live vai ficar gravada aqui no canal. Agradeço muito quem acompanhou a gente e a gente vai se falando. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.